Bem-vindo ao canal do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges. Eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como você pode se organizar para investir mais para você e para o futuro do seu filho. Sim, colocando em prática algumas regras de ouro você será capaz de investir mais todos os meses. E é isso que eu vou te ajudar agora. Mas antes de conversar sobre essas regras eu sei que tem muitos pais que se perguntam o seguinte. Realmente, Mirna, vale a pena investir para os filhos? Então eu preciso te dizer uma coisa importantíssima. Quanto antes você começar a se planejar e investir melhor. Afinal mais tempo o dinheiro irá trabalhar a favor de vocês. E eu digo vocês porque ao investir pensando no futuro do seu filho na verdade você está investindo para você mesmo. vou explicar. Futuramente você vai ter um gasto com uma faculdade, você pode ter um gasto com um curso de inglês, uma viagem em família, uma viagem só para o seu filho e você já vai estar preparado para isso porque você começou a poupar e investir bem antes para essas despesas. Mas, Mirna, afinal quais são essas regras de ouro? São três. Vamos para a primeira. Primeira regra de ouro é se pagar primeiro. Se você deixar para poupar e investir o que sobra do seu salário eu sinto muito em te dizer que provavelmente não vai sobrar nada nem para investir para você quanto mais investir para seu filho. Logo, quando você receber o seu salário dinheiro é importantíssimo que você já destine parte desse dinheiro para os seus objetivos. Afinal eles são de fato a prioridade dentro do seu orçamento. Primeiro os objetivos, depois as contas. Se pagando primeiro todos os meses, além de você garantir que vai investir você também tem a certeza que vai ver um padrão abaixo do que você ganha e vai evitar o endividamento. Agora conta aqui nos comentários. Você já se pagava primeiro? Sim ou não? Coloca aqui embaixo que eu quero saber. Segunda regra de ouro é formar a reserva de emergência. O primeiro passo do investidor iniciante é a formação dessa reserva. A reserva de emergência. Eu vou explicar o que é. Ela tem como objetivo te ajudar em momentos que possíveis imprevistos possam vir a acontecer na sua vida como por exemplo perder o emprego, alguém ficou doente, o seu carro quebrou, o cano da sua casa estourou, não é para você ir lá e gastar esse dinheiro no shopping ou trocando de carro ou dando entrada no apartamento. Não. Esse dinheiro não é para o seu objetivo. O ideal é você ter de 6 a 12 vezes o seu custo de vida mensal nessa reserva. E eu preciso te dizer que é nessa hora que muitos pais erram. Alguns não formam a reserva de emergência e decidem investir para os filhos. os filhos. E adivinha quando acontece o imprevisto na vida deles? O que eles fazem? Eles vão lá e pegam o dinheiro do filho que estava investido e gasta. E aí volta e estaca zero. Ponto importante que eu preciso te dizer. Aqui no BTG Pactual você consegue investir o dinheiro para você e também para o futuro do seu filho. Basta você clicar no link da descrição, você abre uma conta para você e depois você manda um e-mail para cadastro arroba btgpactual.com solicitando a abertura da conta do menor. Basta você ter somente o CPF do seu filho que você vai conseguir abrir a conta. Terceira regra de ouro para você investir mais para você e para o seu filho é planejamento financeiro. Sim, para você conseguir colocar em prática esse objetivo é preciso planejamento porque sem dinheiro não tem investimento. E nesse planejamento eu gosto muito da regra dos 50-30-20. Já ouviu falar dessa regra? 50% do seu salário vai para os gastos essenciais, que são aqueles gastos para a sua sobrevivência, como energia, telefone, aluguel, supermercado. 30% vai para o seu estilo de vida. O restaurante você quer comer fora, o cinema, a academia, o salão, são gastos que eles vão fazer falta sim. Porém a sua qualidade de vida não vai ser tão afetada. E 20% vai para os seus investimentos. É nessa parte do seu salário que você vai sim se planejar para formar a sua reserva de emergência, para investir pensando na sua aposentadoria e também separar uma parte para o futuro do seu filho. Só para você entender. Vamos supor que você ainda não formou sua reserva. Então esse deve ser sim o seu grande objetivo. Parte desse valor mensal que você pode investir, vamos colocar ali pelo menos 70%, deve ir para essa prioridade. 25% pode ir para sua aposentadoria e 5% pensando no futuro do seu filho. É apenas uma sugestão porque eu sei que cada um tem uma realidade. e pode ser que hoje você não consiga juntar 20% do seu salário, por exemplo, 10%. Mas o que tem que ficar claro é que a maior parte desse aporte tem que ir para a reserva. Agora vamos supor que você já formou a sua reserva de emergência. Logo, você pode destinar 90% desse seu aporte mensal para sua aposentadoria e 10% para o futuro do seu filho. Vale lembrar que você pode também ter outros sonhos como trocar de carro, comprar a casa própria. Então é só você se planejar mensalmente e destinar a grande parcela do seu aporte para aquele seu sonho de curto prazo que você quer realizar primeiro e aí você vai distribuindo. Se você quiser eu posso gravar um vídeo na prática falando sobre os melhores investimentos pensando no futuro financeiro do seu filho. Então digita aqui nos comentários para mim. hashtag filhos para eu saber. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.